Alexandre XRE 300 Agora é diverso e R$650 Kawasaki Estou aqui em boa viagem Recife Estou fazendo um passeio com meu amigo Luiz Carlos E o novo amigo Samuca Luiz Carlos é aqui de Recife E o Samuca é lá de Olinda E eu de Camaragibe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a avenida, se não me engano né Avenida Ribeiro de Brito Quem sai do shopping Recife Sentido Sentido do Camaragibe Normalmente pega ela O shopping fica aqui à direita Um pouco mais para trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Samuca tá gostando aí Da sua nova Crosser 150 A nova né Com freio ABS na roda dianteira Ele tinha uma Crosser mais antiga E ele disse que essa aí é mais disposta né Mais solta Ele pegou ela Ele pegou ela zero E Achou que nem precisava fazer Aliás Era como se ela já tivesse Sido amaciada né Ela tava mais solta Ele tá gostando aí da moto Ele gostou do freio Ele disse que antes de pegar essa Ele tinha pegou uma Uma Lander Mas aí ele não gostou da Lander Não soube explicar direito o porquê Ele não gostou Aí ele voltou pra Pra Crosser O importante é Com a moto que você gosta E aí O que você gosta É? O que você gosta? É? 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 o nosso amigo Luiz Carlos deixa o like a sua F800R curtindo aí a máquina a gente vai ficar logo ali depois dessa curva no restaurante Atlântico vamos procurar um cantinho aqui para estacionar show de bola esse restaurante vindo que isso é um pouquinho salgado o preço valeu até o próximo vídeo o o o o o o o o Se inscreva no canal.